Queridos amiguinhos, olha só que legal que eu encontrei no supermercado, eu achei no Paulistão, supermercado Paulistão, que agora tem uma coisa que eu estou achando muito bacana, que é o supermercado, os postos de gasolina, eles tem uma gôndola onde eles vendem, geralmente DVDs, lançamentos de filmes não muito recentes, filmes mais antigos, e também umas revistas, não é muita coisa, não é nada muito sofisticado, mas é uma opção legal, para a gente que às vezes não tem tempo, que não vai tanto em banca, quem não mora muito no centro, aqui em Campinas, por exemplo, nos bairros tem poucas bancas, não passa cartão e tal, então tem todo esse lado, o que eu acho maneiro nesse caso aqui, por isso que eu queria falar, é isso aqui, é uma opção, é uma forma que a Panini talvez tenha encontrado, e eu achei muito válida, de também fazer as suas vendas em outras praças que não as bancas de jornal, né, é assim, eles colocam várias figurinhas, é um pacotão de figurinhas, são 76 figurinhas pelo preço de 60, por 14,90, eu achei maneiro cara, comprei dois inclusive, para ver se eu completo o meu álbum aqui do Capitão América Guerra Civil, vamos abrir aqui junto, aliás, olha só o que é que eu tenho de repetidas cara, o grande problema da figurinha é isso, né bicho, é que você sobra muita figurinha repetida, às vezes dá vontade até de ligar lá no, eles tem um serviço também para vender figurinhas para você eventualmente não ficar na miséria comprando figurinhas e não encontrando, e não completando seu álbum, né, aqui, não sei, acho que alguém me perguntou se eu podia fazer mais um vídeo colando figurinhas, porra, claro que sim, né, velho, vamos ver aqui se eu acho alguma que não, que eu não tenho ainda, aparentemente eu tenho todas aqui, aí, mais um, mais um grupo para guardar nós, figurinhas repetidas, e a vez, não sei se eu tenho essa, eu acho que tem, tá vendo, não, não tem, tá aqui ó, é a cabeça do Capitão América, então vamos colar, né, olha que legal, aí o esquema é você tentar ser o mais preciosista possível, né, para que fique bem, bem bonitão assim ó, que legal, esses outros se eu não me engano eu tenho todos cara, eu já andei olhando meu álbum, eu acho que eu tenho todos, não vou nem me dar o trabalho de procurar, mais um, mais um pacotinho, deixa eu tenho, esse certeza que eu tenho, e esse aqui ó, era a outra cabecinha ó, já vi que foi um sucesso essa compra aqui, já vi que eu vou aumentar minha coleção de figurinhas repetidas, é claro, né, por que que o Hulk não entrou nesse filme, cara, porra de novo, porra, e aí não né cara, porra de novo porra de novo, eu acho que gente nem que ele entrou com isso, o Hulk e o Thor eu acho que também não entrou, né, cara, erradíssimo, sou totalmente contra a não-inclusão do Hulk e do Thor no filme do Capitão América, Que a guerra seguiu Esse aqui é o 64 Onde nós estamos aqui, gente Opa, tá aqui, ó Olha aí O que eu tenho visto muito nesse álbum Eu também achei meio chato As poses são muito repetidas, cara É um saco isso, né Assim, tipo Essa pose do Capitão Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Vocês também concordarão comigo Olha, quer ver, ó Essa pose do Capitão aqui, ó Ele Vou mostrar aqui mais de perto, olha só Ele com o escudo de frente, né Ele tá em várias poses Olha aqui, aqui também, ó A mesma pose Aqui é a mesma pose Na mesma página, inclusive Porra, é foda, né Essa pose também de rosto aqui, ó Esse aqui dele, ó Olha só, tá aqui de novo Né Essa aqui nem tanto Porque aqui o escudo tá na... No outro braço, né Mas ficou meio monótono no negócio, sacou? Eu acho que poderia dar uma... Uma variada nas poses, cara Mas toda forma bacana, legal Ah, cara, olha só Esse aqui, ó Que eu achei que eu tinha Eu não tenho, tá vendo? Provavelmente é esse aqui, ó Tá vendo? É o 134 Estamos bem Já estamos melhor do que estávamos, né? E esse é o segredo Está sempre... Um pouco melhor do que você estava antes Olha aí, ó É isso aí Pra quem queria ver Eu colando mais figurinhas Não sei... Não sei se são... Era um desejo De muitas pessoas, né? Pelo menos de uma foi Porque falou pra mim Pô, faz um vídeo colando figurinhas E eu falei Pô, claro que sim, né? Abraços